Toque este samba aí Saí para curtir Até o som raiar Ei, o tom é ré maior E para alegrar São duas notas só Na ânsia de libertar um grito Expudindo o nosso canto maior Viver em sambar de brincadeira Brindando a esperança de um mundo melhor E quando despetalar as flores No fim da jornada Só vai dar bem-me-quer Só bem-me-quer E ter uma legião de amigos Sempre juntos Pro que der e vier E vamos cantarolar Pra saco de balançar Com união e com fé Devem vencer o mal Pois ninguém vai abalar O nosso alto astral Vamos juntos Vamos juntos Toque este samba aí vai Toque este samba aí Vou sair para curtir Vou chegar de manhãzinha hein Até o som raiar É, 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 é Olha o tom O tom é ré maior E para alegrar E para alegrar São duas notas só Na ânsia de libertar um grito Expudindo o nosso canto maior Beber e samba de brincadeira Brindando a esperança De um mundo melhor Bem melhor E quando despetalar as flores No fim da jornada Só vai dar bem-me-quer Só vai dar bem-me-quer E ter uma legião de amigos Sempre juntos Pra o que der e vier E vamos cantar ou na praça Pude balançar Com união e com fé Sem ser o mal Pois ninguém vai abalar O nosso alto astral Vamos de novo E vamos cantar ou na praça Pude balançar Com união e com fé Vem ser o mal Pois ninguém vai abalar O nosso alto astral É... 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 Toque este samba É... 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 Toque este samba Bye